Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Cadê você sosseguita? Aqui? Quê? Quem é você? Quem fez isso com você? Pô, que da hora ele, ele parece mais da hora Lutas, finalmente! Aí ó, Spiderman Nossa, eu adorava fazer isso com ele Foda esse daí, ele acha que é um dos bonecos mais da hora desse jogo, velho Sim, ai que caralho Mas mano, que cor é essa? Esse nem existe O olho dele? Existe isso? Existe, em HQ essas coisas existem Ele bate com a corda? Ele não usa na série Ah, tá Ele te lascou na porrada, velho Ai, se você tá caindo fora, acaba Mas é tudo fechado É Eu vou cair! Animal! Ele fez tudo pra morrer assim, ó Cutscine fodas Cutscine tudo Vai ficar do bem? É só um bagulho na nuca A gente matou a tempestade Tipo Oh my god, e os cegos, cê da puta? Mas ele caiu também Aí, ficou até vermelho Tá bem Ai! Que isso? Mulher maravilha? Não, Marvel É ela mesmo, o passado dela Ai caralho Puta avião Não ta vi nada Você ta bem vagabunda Ai eu to foda Quem que é esse cara? Xavier? Não Não sei quem é Não sei também, parece o Duas Caras Mas é da DC Lex Luthor e Coringa Lex Luthor e Coringa Gaitan 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 Ixi! O mágico pra mim é Zafina O Zé do caixão Se lascou Nossa, é aquelas cutines usando imagem real É tipo, imagem real e um stop motion maluco É tipo, sei lá Na real acho que isso é um filtro E ali eles só deixaram com baixo FPS Parece aquele... Você assistiu... Você não assistiu... Chie Hulk, né? Você não assistiu? Não Tem um mago que aparece no Chie Hulk Oh, ela ai ó O pai foi curto com maldade Mas ele não é gordão assim Ele não é gordão assim Agora no Punkers Vou ganhar sua porra Ah E veio pra coletar a dívida que ela devia E veio pra coletar a dívida que ela devia Eu quero a porra do dinheiro, irmão Vai tomar no cu, rapa Eu tenho que dar 3 mil mapos, caraca Filha da puta Iiii Caralho Os magos resolvem as coisas assim nessa época Uma fac no tiro Ah, ela já tinha poder já Meio noturno É Cara, ela vai se vingar que mataram os... O parça dela E aí, mana O Hitman Oh Oh, meu Deus, que foda Toma, cora Porra Porra, é essa? É aquela coisa que coloca na nuca pra controlar Mini-tricks? Não Ah, o dela é na coxa Não deve ser, não É, não é não É por causa que ela é diferente Talvez aí que seja o coração dela entre elas Porra, ou é um tracker, sei lá Porque ela é meio controlada, né? Não foda o design dela aí É meu robôzão É Ela é um favoritinho de 50 Ela é a Electra mais... Ah, ela é a teleporta Mais rápida É Electra, você vai tomar um pau, tá? Caralho, subiu Era pra me perder? O que? Finish him Ai, caralho Mas se você perder vai dar ruim? Vai dar bom? O que que acontece? Ah, eu não pedi Electra não, véi Não, só perdi e tem uma cutscene foda Legal, legal Cara Bem, daí já foi Ué, ah tá Muito feio Caralho, tem um monte de cutscene Você me desapontou realmente Você me desapontou realmente Falhou Muito feio Um bonecão jogado no chão Todo ragdoll do caralho Acabou as baterias dela Ai, caralho Ai Morre, caralho Ficou A mulher saiu deslizando em casa a fase inteira É, você é desapontante sua desgraça O que você vai falar? Agora você me vê? Hã? Agora não Ah, olha só, olha só Agora você me vê, agora não O bagulho tá por baixo O idêntico dela Lascou aí ô Electra Agora é nóis E ficamos por aqui nessa porra Alô Alô seus peigos